Olá, muito bem-vindo de volta ao curso de PHP Orientado a Objetos. Agora eu vou dar uma olhada aqui no template. Pode perceber que ele está bem zoado, ele está bem ruim. Deixa eu só comentar isso aqui para não aparecer lá em cima. Vou atualizar, pode perceber que ele está bem desorganizado, bem feio. Se eu não me engano, na aula que eu mostrei para você, como faz para você colocar, na hora que eu mostrei como faz para colocar as divs dentro do meu layout.html, eu não cheguei a mostrar como faz para você colocar esse background, não mostrei para você como faz para você chamar esse banner, como faz para colocar o fundo aqui nessas categorias, como faz para aparecer essa imagem, eu não mostrei nada disso. Então vamos lá. Eu vou agora abrir o meu layout.html, pode perceber que aqui em cima eu tenho esse style.css. Por que eu tenho esse style.css? Porque quando eu baixei esse template, no caso o Electronics, esse daqui, que ele vai estar aqui embaixo para você baixar, quando eu baixei ele, ele tem o style.css, no caso é esse style.css. O que eu fiz? Eu coloquei esse style.css, eu coloquei aqui dentro do assets, dentro de css, e aqui o style.css. E dentro desse style.css, deixa eu achar aqui, dentro desse style.css, quando eu abri ele pela primeira vez, ele tinha só isso daqui, images barra alguma coisa, images barra alguma coisa, ele não tinha esse assets. Então o que eu fiz? Eu coloquei o assets em todas as chamadas de imagens aqui do css. Mas se você colocar um por um, vai ficar muito demorado para você alterar o caminho de todas as imagens. Então o que eu fiz? Eu vim aqui em find, eu cliquei aqui em replace, eu achei aqui o images barra, e substituí por barra, assets, barra, images, barra. Daí eu cliquei aqui em replace all. Daí automaticamente, todos os caminhos das imagens, eles já foram alterados, já foram substituídos. E com isso, o seu template, ele já dá uma boa melhorada. Ele já muda bastante coisa, ele já coloca um fundo, já coloca aqui, tudo certinho. Mas só que essa parte aqui dos banners, eu não mostrei para você. É o seguinte, dentro do meu layout.html, quando eu chamei todas as imagens, eu não lembro se eu tinha colocado esse site URL para aparecer todas as imagens. Por quê? Porque quando eu baixei o Electronics, o template, eu tenho essa pasta images aqui. Então todas essas imagens, eu coloquei dentro de assets e coloquei dentro da pasta images. E coloquei todas as imagens aqui dentro. Com exceção desse produtos. Essa pasta produtos são todos os produtos que eu cadastrei, lá no banco de dados. E eu quero mostrar esses produtos lá na página inicial, em todas as outras páginas. Então eu preciso de uma foto para esses produtos. Então eu coloquei a foto dos produtos aqui dentro. Sabendo disso, sabendo que as imagens estão dentro aqui de assets e images, eu coloquei o site URL, porque ele pega o caminho completo. Ele está dentro aqui de functions.twig. Está aqui o site URL. Chamei aqui o assets, chamei o images e chamei o ban2.jpg. E fiz isso em todas as imagens. Fiz isso para o shopping cart e fiz isso para os banners também. Fiz isso para o footer logo. Todas as imagens eu fiz isso. E outra coisa. Eu preciso agora começar a colocar todos os includes. Aqui no menu tab, eu preciso colocar o menu aqui dentro. Eu preciso colocar o include aqui desse categoria. Eu preciso colocar todos os includes aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu só vir aqui para aparecer o primeiro include. É esse include. Cadê? Esse include do topo aqui, está vendo? Como que eu faço para incluir alguma coisa usando o twig? Eu venho aqui e coloco o include. Vai ser includes barra header.html Aonde que está essa pasta includes? Essa pasta includes, ela vai estar aqui dentro de views, dentro de site. E vou criar uma pasta chamada includes. Includes. E aqui dentro, eu vou colocar... O primeiro include, eu vou colocar site header.html Como eu estou trabalhando com header, então eu coloco site header. Se eu estivesse trabalhando com administrativo, eu colocaria admin header. E aqui, eu só vou alterar, vai ser site underline header. Nesse header, eu vou colocar todo o conteúdo do header. Isso é lógico. E o conteúdo do header, eu peguei lá do template, já deixei pronto. Vou colocar aqui dentro, todo o conteúdo, lá do header, lá do template, aqui dentro do electronics, esse index.html, eu peguei o header. Agora, não me pergunte como que eu separei o header, porque é muita coisa aqui. Eu fui separando parte por parte desse template, eu fui vendo o que era o header, o que era o conteúdo principal, o que era o footer, o que era o sidebar da direita, o que era o sidebar da esquerda, e fui separando. Se eu mostrar para você nessa aula, em todas as outras aulas, vai ficar uma coisa bem maçante, uma coisa bem chata. Então, recomendo você dar uma olhada no template, ver o que é o conteúdo, ver o que é o header, ver o que é o footer, ver o que é o sidebar, e ir separando tudo dentro de uns arquivos separados. Agora, eu vou mostrar como que está ficando. Eu vou atualizar. Pode perceber que agora apareceu um header lá em cima, uma coisa mais visível, uma coisa mais legal. Aqui, o carrinho de compras ainda está zoado, ele ainda está lá embaixo. Eu acho que eu vou ter que corrigir isso daqui. Aqui é onde vai o breadcrumb, aqui é onde vai o menu, mas agora, o menu, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro do meu layout, eu tenho esse include menu aqui, não tem? Então, eu vou copiar isso daqui, vou dar o ctrl-c, e vou dar o ctrl-v aqui. Vai ser site menu.html. Eu vou criar esse site menu, aqui dentro, app views includes, vai ser site underline menu.html. Nesse site menu, .html, eu também já tenho ele pronto aqui, e vou colocar aqui dentro do site menu. Deixa eu só voltar aqui, eu vou atualizar. Já apareceu aqui o início, apareceu destaques, apareceu minha conta, apareceu cadastrar, enfim. Está tudo certinho, mas só que esse para-presentes aqui que não ficou bem legal, não ficou uma coisa bem certinho. E o problema, ele está aqui, quer ver? Dentro aqui do site, cadê menu, eu tenho esse, cadê dentro de, para-presentes, eu tenho esse navset aqui, está vendo? Esse navset é uma classe lá dentro do style.css. Mas só que pode perceber que não existe o navset, existe somente o nav6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo o navset, navset visited, tudo certinho. Agora sim, eu vou vir aqui, eu vou atualizar o presentes aqui, para-presentes, já ficou mais organizado aqui, bem certinho, está vendo? E agora você me pergunta, como que eu sei que eu tinha que colocar esse navset aqui? É porque na que eu estava vendo aqui o portal, na que eu estava vendo esse template, eu percebi que eu tinha que colocar esse navset aqui, porque eu tinha que colocar uma imagem diferente. Eu tinha que colocar, por exemplo, favorites.gif, eu tinha que colocar em outro lugar, enfim. Eu tive a necessidade de criar esse navset, essa classe aqui, navset. Por isso que eu tive que criar ele. E agora, o que eu vou fazer? Com tudo aqui certinho, na parte de cima, está faltando eu criar aqui, deixa eu só fechar isso, fechar isso. Dentro do meu layout, eu sei que tem esse include left menu. Esse include left menu, é o include desse menu da esquerda. E tem também o include do right menu. Cadê? O right menu, eu sei que tem algum lugar aqui. O right menu. Cadê, cadê? O include do right menu, eu sei que eu tinha que colocar em algum lugar aqui, mas depois eu vejo isso. Primeiro, vamos partir aqui do left menu. Como que eu vou chamar esse left menu? Só vim aqui, vou dar um ctrl-c nisso, vou dar um ctrl-v aqui embaixo, vai ser site left menu. Onde que eu vou criar esse left menu? Dentro de include, new file, site left underline menu.html. E esse left menu.html, eu preciso fazer a listagem usando o banco de dados. Só que esse left menu, ele é um pouquinho mais trabalhoso pelo seguinte, no meu left menu, eu tenho uma cor sim, uma cor não. Uma cor sim, uma cor não. Lá do meu template aqui desse electronics, esse electronics aqui, eu sei que o left menu, ele precisa de uma cor sim, uma cor não. Uma cor sim, uma cor não. Então, é o que eu vou fazer aqui, dentro desse left menu. E é o seguinte, esse left menu, como ele vai aparecer em todas as imagens, todas as páginas, como assim? Por exemplo, quando eu clicar aqui em destaques, esse left menu, o conteúdo desse left menu, ele ainda vai ter que estar lá. O conteúdo desse right menu, ele também vai ter que estar lá. A única coisa que vai mudar, vai ser esse conteúdo central aqui. Sabendo disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que colocar o conteúdo desse site left menu aqui dentro do functions twig. Eu vou criar aqui a função, pegar todas as categorias que eu vou colocar aqui dentro do left menu. E agora, quando eu chamar qualquer página aqui dentro, eu vou chamar, pegar a chamada aqui das categorias desse site left menu, eu vou pegar lá do functions twig, eu não vou pegar do controller. Porque se eu pegar do controller, todos os controllers que eu for criar, por exemplo, o destaques controller, presentes controller, minha conta controller, eu vou toda hora, eu vou ter que chamar esse categorias. Eu vou ter que chamar lá do banco de dados, lá do repositórios, para poder listar as categorias aqui. A mesma coisa aqui, das novidades, das marcas e aqui da promoção. Então, sempre eu vou ter que criar dentro do controller. Para isso, para não precisar chamar sempre dentro de todos os controllers, o que eu vou fazer? Eu vou chamar diretamente aqui dentro do meu functions twig. Aqui dentro eu vou criar várias funções para poder listar as marcas, listar as categorias, listar produto em promoção e algumas outras coisas para não precisar sempre chamar dentro do controller. Então, é isso que eu vou fazer a partir da próxima aula. Eu vou criar aqui dentro do functions twig uma função já para poder listar as categorias lá no meu template. Então, é isso. Valeu, um abração e até mais.